Chama a polícia, chama a polícia, ele tá com a faca, chama a polícia, liga, vem pra polícia, liga. Confusão e gritos. Um homem e uma mulher protagonizaram as cenas de briga. Por muito pouco, não acabou em morte. A vítima é ex-funcionária do agressor. Os vídeos gravados foram provas suficientes para a polícia acreditar que a intenção do suspeito era matar a mulher na cidade de Águas Lindas de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Nos vídeos, a gente consegue ver que ele agride ela já quando ela está no chão. Em outro momento, ele a empurra contra um carro que estava passando na via, assumindo, sim, o risco do resultado morte. Por isso, entendemos pela tipificação da tentativa de feminicídio. O motivo dessa briga seria um desentendimento entre a jovem e a ex-patrua. Ela trabalhou com essa mulher durante cinco meses em um salão de beleza. Há duas semanas, teria saído do emprego. E, a partir daí, surgiram conversas, fofocas, entre o nome dessa funcionária e da ex-patrua. Elas teriam tido, inclusive, um desentendimento, uma briga, de forma virtual, por aplicativo de mensagens. Depois desse episódio, o marido dessa empresária foi atrás da mulher. E aí foi que aconteceu essa briga que vocês viram nos vídeos. Agora, a ex-funcionária procurou a polícia e solicitou uma medida protetiva, com medo de ser agredida de novo. Começamos as investigações logo após a vítima comparecer até a delegacia. Ela estava muito abalada, apresentando diversas lesões pelo corpo. E ele foi preso preventivamente na última semana, aguarda a disposição da justiça. Nós vamos encaminhar esse inquérito ao Poder Judiciário e esperamos que ele seja denunciado pelo Ministério Público.